O jogo de hoje, melhor pra todo mundo. Eu sou Thiago Leifert, tenho aqui Caio Ribeiro, meu amigo, ao meu lado, ele sempre nos comentários. Semifinal em jogo único, é o cardápio do dia. Quero teu comentário, Caio Aba. São 90 minutos pra decidir o classificado pra próxima fase. E por isso a partida deve ser brigada do início ao fim. Ninguém vai se abrir muito sem necessidade. A promessa é de um jogo muito truncado. A partir de agora, tá valendo. Olhou pra área, vai cruzar. A função da zaga é sair mesmo, destruir as jogadas. Bateu curto, vem jogada ensaiada. Nada de falta, dividida limpa. Confira a escalação do Brasil. O time seguindo uma tendência aí dos últimos anos, vai usar o 4-5-1 ofensivo. Um esquema muito versátil. Quando o material humano que você tem permite isso. Dá pra atacar com 6 e defender com 9 tranquilamente. Eu gosto. Confira a escalação dos Estados Unidos. O esquema escolhido pra hoje é o 4-3-3 convencional com pontas abertas. O time vai pra cima. Quando as três jogadoras de frente estão a fim de jogo, é um pesadelo pra defesa. Tiagão, vamos ver como tá o entrosamento delas hoje. Rabinow. Tá parecendo o handball. Vão tocando a bola perto da área. Ergs. Alex Morgan. Tá indo pra cima. Ergs. Deu o demote, bola em jogo. Faltou o capricho, perderam a bola. E ela não tá atacando sozinha, não. Cobrança de lateral pras americanas. O passe dela ficou no meio do caminho, pintou o pote. O time pode sair em velocidade pro ataque. Ah, o time tinha o contra-golpe bem armado, mas perdeu a bola. Jogou tudo fora. Lindsay Horan. Engatou a primeira e a segunda, vamos que vamos. Cruzou pra confusão. Não entra aqui, defesa. E bateu bem. Gol! Gol! Ela bateu bem e venceu o duelo contra a goleira. Pênalti bem cobrado, pênalti bem cobrado é o que entra. É assim que funciona. Então, claro que esse pênalti foi, sim, bem batido. Cruzou pro tumulto. Lá vem a cabeçada e defendeu a goleira. Lloyd. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bela bola enfiada. Nem vou me empolgar aqui porque o perigo já passou. Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque. O adversário já se recompôs na defesa, não vai ter contra-ataque agora. E houve um desvio antes de a bola sair pela lateral. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O time tenta a jogada ali na lateral. Vai com tudo pra cima da defesa. Que roubada de bola, hein? Vamos ter jogo por mais dois minutos segundo a arbitragem. Vai pintar ataque perigoso. E agora a bola mudou de lado. Apesar do placar ruim no intervalo, ainda não precisa jogar tudo. A bola já tá rolando no segundo tempo. A bola já tá rolando no segundo tempo. Rapinou. O Brasil tem um lateral por aqui. Bola enfiada com consciência. Que belo chute! A marcação tinha ficado pra trás e a goleira se garantiu. A defesa não funcionou, mas a goleira tava ligada no lance. Bateu o escanteio curtinho. Bateu o escanteio curtinho. Escanteio, nota 10. Finalização, nota 0. Média 5, caiu. Pegou mal na bola, Tiagão. Não conseguiu o melhor equilíbrio. Por isso que acabou isolando. Lindsay Horan. Done. Perderam a posse de bola. Está indo pra cima. Está indo pra cima. Bem na dividida. Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Tiago. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Boa visão de jogo. Passe por cobertura. Não passou pela zaga. O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Bateu o curto. Vem jogada ensaiada. Olha o cruzamento pra trás. Arbitragem. Ficou bem. Uma falta que é quase um pênalti. Dali é caprichar e comemorar o empate. A posição é ótima. A hora é essa. Olha o empate. Tem que caprichar um pouquinho mais, hein? Bola pra fora. A arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Tiagão. Deixando a bola correr. Opa! Chegou forte. Falta no mínimo pra amarelo. Essa aí saiu. Tem que mexer no time mesmo. O time tá perdendo. E a marcação acaba só. cedendo o lateral. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Uma grande chance pra contra-atacar. Isso mesmo. Levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. E aí tem a falta marcada a favor dos Estados Unidos. Bateu na zaga. E a bola rola de volta pra goleira. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Colocou a bola onde queria. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. Cortou pra dentro. Vamos ver. Bateu pro gol. A bola ainda tá em jogo. Faltam oito minutos. O jogo tá acabando. Não falta muito tempo no relógio. E o jogo continua indefinido. Chegou a marcação firme. Lateral. Faltam cinco minutinhos. Não dá mais tempo de pensar em nada nesta semifinal. O time tem que... Bela bola enfiada. Ótimo passo. Desmontou a defesa. E ela defendeu pra ir garantindo a vitória, Caio. Ela tá fazendo de tudo pra manter a vantagem. Bateu o escanteio curtinho. Cortou pra dentro. Chegada crucial da defesa. Tava desenhado o gol, hein? Rapinou. E o outro time pega a bola. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Que belo chute! Olha o gol! Gol, gol, gol! Gol! O empate tava desenhado. Caio, será que dá pra virar? Falta pouco, mas o time tava sobrando em campo. Tiago, se o jogo não mudar, dá pra pensar em virada, sim. Vamos ver na repetição aí, ó. De pertinho, gol aberto. Foi só empurrar pra dentro. Tiagão, não tinha como errar daí. Prorrogação à vista. Agora a garra vai valer mais do que a técnica. Bola rolando. Tem tudo pra ser uma bela prorrogação. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Tobi, ri. Sonnet. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. E o outro time já tá com a posse de bola. Pode pintar o contra-ataque rápido. Vai com tudo pra cima da defesa. Bola enfiada que pode levar perigo. Pegou na trave. Vai pra fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Done. Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. Tá indo pra cima. Bateu pro gol. Ah, um chute desses ela defende fácil. E vamos caminhando agora pro segundo tempo da... Hora do último capítulo desta novela. Começa o segundo tempo da provocação. Jogo pela lateral. Passe interceptado pela adversária. Roubada limpa de bola no campo de defesa. Ebs. Sonnet. Samantha Muis. Mais oito minutos e vai ser fim de papo na promulgação. Ixi, vai ser horrível. Entregou a bola de graça. Nada de falta. Dividida limpa. Cinco minutos restando na prorrogação. Já tem muita gente sem perna. Cortado ali o passe no meio do caminho. Corte importantíssimo da defesa. Essa pode ser a última chance. Ninguém vai dar combate. Gol! Esse gol tão próximo do fim do jogo praticamente define a vitória. Tava na cara, né, Caio? Ah, Thiago, não adianta você ser melhor no jogo e não matar, não definir o resultado. Castigo merecido no final. O time tá classificado, Caio. Agora é pensar na final. Que deve ser mais difícil do que foi essa semifinal, Thiago. Dá pra melhorar ainda alguns detalhezinhos. E aí, Caio. Aí, Baiana. E aí, caio. E bateu bem. Gol! Que belo chute! A marcação tinha ficado para trás e a goleira se garantiu. A defesa não funcionou, mas a goleira estava ligada no lance. Escanteio, nota 10, finalização nota 0, média 5, caiu. Pegou mal na bola, Thiagão. Tem que caprichar um pouquinho mais, hein? Bola para fora. Opa! Chegou fora. Essa aí saiu. Tem que mexer no time mesmo. O time está perdendo. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Que belo chute! Olha o gol! Gol, gol, gol! Ui! Vai para fora a bola! Sentiu a pressão da marcação, Caio? E ainda assim... Essa pode ser a última chance de... Ninguém vai dar combate! Gol! 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 Tchau, tchau.